JMV Notícias, edição desta quarta-feira, hoje dia 14 de setembro do ano 2011. Olha, pessoas atingidas pela enchente em Timbó do Médio Vá do Itajaí, tem até depois da manhã, até sexta-feira, para fazer um cadastro na Secretaria de Assistência Social. O cadastro é necessário para que se receba a cesta básica. O preenchimento deve ser feito na Associação dos Servidores Públicos, no início da Rua Tiroleses. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3382-1953. 3382-1953. Ontem, a Prefeitura de Timbó encaminhou os documentos necessários para solicitar a liberação do FGTS aos atingidos pela enchente. Vale lembrar que a liberação do FGTS vai ser somente para os que pegaram água em suas casas, mas foram atingidos pela enchente e não para toda a população, segundo as informações da própria Prefeitura, que é uma determinação do Governo Federal, da Caixa Econômica Federal. E a cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, tem três áreas alagadas ainda nesta quarta-feira. moradores dos bairros Bela Aliança, Jardim, Alexander e Barragem, ainda não puderam voltar para cá. O acesso a esses bairros é feito apenas com canoas e barcos, informa a Defesa Civil lá de Rio do Sul. E a greve dos Correios, que começou nesta quarta-feira em todo o país, também atinge as agências de Blumenau. Um grupo de cerca de 60 pessoas reuniu-se hoje pela manhã em frente à agência dos Correios no centro de Blumenau. Este é o cálculo feito pelo representante sindicato dos trabalhadores no Estado, Clóvis da Costa Dias, que está em Blumenau. Segundo ele, dos 60 funcionários, 55 são carteiros e o restante é da área administrativa. As informações, portanto, lá em Blumenau, os carteiros entraram em greve, aderindo à greve dos carteiros em todo o país. E o Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu, lá em Itajaí, completa hoje uma semana sem receber navios. As manobras estão suspensas em função do escoamento da água, que inundou boa parte do Vale Itajaí, que causa uma forte correnteza. Tem uma outra informação, olha, os moradores que precisam de alimentos, produtos de higiene, limpeza, colchões, cobertores e toalhas de banho, os moradores estão precisando, né? E as doações, quem puder doar, pode entrar em contato com o 8451-8605, 8451-8605, ou então levar as doações na própria Associação de Servidores da Prefeitura de Timbó, que fica ali na rua Tiroleses 667, no bairro das Capitais. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Depois tem uma entrevista, depois do intervalo comercial, tem uma entrevista com o secretário adjunto de Estado da Infraestrutura, Paulo França, que ontem, né, ele esteve visitando, o secretário Paulo França, esteve visitando aqui, está na região do Vale, Médio Vale do Itajaí, vai ficar durante toda esta semana. E o secretário também esteve visitando aqui os estúdios da JMV TV, oportunidade em que fizemos esta entrevista, depois do intervalo comercial. tchau.